Bem-vindo ao nosso canal. Aqui mergulharemos em histórias emocionantes e inspiradoras que nos ensinam sobre coragem, perseverança e o poder de realizar nossos sonhos. Hoje embarcaremos em uma jornada para explorar a vida fascinante de Sylvester Stallone. Desde suas batalhas pessoais até suas conquistas profissionais, conheceremos os altos e baixos de sua carreira e descobriremos lições variosas que podemos aprender com sua história de vida. Então, prepare-se para se inspirar e se maravilhar com a incrível trajetória de Sylvester Stallone. Vamos começar! A vida pregressa de Sylvester Stallone é marcada por uma série de desafios e superações. Nascido em 6 de julho de 1946, em Nova York, Stallone cresceu em uma família de imigrantes italianos, no bairro Hell's Kitchen. Durante sua infância e adolescência, ele enfrentou algumas dificuldades que moldaram sua personalidade e determinação. Uma das principais dificuldades que Stallone enfrentou foi um problema de fala. Ele nasceu com um lábio leporino e uma fenda no céu da boca, o que afetou sua capacidade de falar claramente. Essa condição o levou a ser ridicularizado por seus colegas de escola e a ter dificuldade de comunicação. No entanto, Stallone nunca permitiu que isso o impedisse de buscar seus sonhos. Durante seus anos de escola, Stallone descobriu sua paixão pelas artes dramáticas. Ele participava de peças teatrais e mostrava talento promissor como ator. Apesar das dificuldades, ele continuou a perseguir seu interesse pela atuação e isso se tornou uma parte importante de sua vida. Após concluir o ensino médio, Stallone frequentou a Universidade de Miami, onde estudou belas artes. Depois de se formar, ele se mudou para Nova York para seguir sua carreira de ator. No entanto, os primeiros anos foram desafiadores para ele. Ele lutou para conseguir papéis significativos e teve que enfrentar a dura realidade da indústria do entretenimento. Foi durante esses momentos difíceis que Stallone encontrou inspiração para escrever o roteiro de Rocky. Ele escreveu a história em apenas três dias e estava determinado a interpretar o papel principal. Apesar das ofertas lucrativas para vender seu roteiro, Stallone insistiu em protagonizar o filme, mesmo que isso significasse abrir mão de um pagamento significativo. Essa decisão se mostrou acertada, já que Rocky se tornou um enorme sucesso e lançou Stallone ao estrelato. A carreira de Sylvester Stallone é marcada por uma extensa filmografia e papéis icônicos que o consagraram como uma das maiores estrelas de ação de Hollywood. Ao longo dos anos, ele demonstrou versatilidade em sua atuação, além de ter se aventurado na direção e na escrita de roteiros. Após o sucesso de Rocky, Stallone se tornou um homem conhecido na indústria cinematográfica. Sua interpretação como boxeador lutador e sua dedicação física aos papéis foram altamente aclamadas, rendendo a Stallone três indicações ao Oscar de melhor ator e uma vitória na categoria de melhor filme por Rocky. Outro papel emblemático de Stallone é a do veterano de guerra John Rambo, que ele interpretou pela primeira vez em First Blood, de 1982. A franquia Rambo continuou com Rambo First Blood Part II, em 1985, Rambo III, em 88, Rambo, em 2008 e Rambo Last Blood, em 2019. Stallone personificou o personagem durão e heróico e os filmes ganharam popularidade por suas cenas de ação intensas e tramas envolventes. Além de Rocky e Rambo, Stallone estrelou em uma variedade de filmes de ação e suspense que contribuíram para a filmagem de aço do gênero. Stallone também teve incursões em outros gêneros, como a comédia Stop, Or My Mama O Shoot, de 1992, e o drama policial Copland, de 1997, no qual ele recebeu elogios por sua atuação mais dramática. Ao longo de sua carreira, Stallone conquistou inúmeros prêmios e honras por suas contribuições para o cinema. Além do Oscar para o Rocky, ele recebeu o Globo de Ouro, o BAFTA e os Screen Actors Guild Awards. Stallone também foi homenageado em uma estrela na calçada da fama de Hollywood, em reconhecimento à sua influência duradoura na indústria do entretenimento. A vida pessoal de Sylvester Stallone é marcada por casamentos, relacionamentos e uma família dedicada. Ele foi casado três vezes e tem cinco filhos. Stallone se casou pela primeira vez com Sacha Kzak em 1974. Eles tiveram dois filhos juntos, Sage Moonblood Stallone e Sergo Stallone. Infelizmente, o casamento acabou em divórcio em 1985. Em 1985, Stallone se casou com o modelo Bridget Nielsen, com o que ele trabalhou no filme Cobra. No entanto, o casamento foi de curta duração e eles se divorciaram em 1987. Posteriormente, Stallone se casou com Jennifer Flavin em 1997. O casal tem três filhas, Sofia Rose Stallone, Sistine Rose Stallone e Scarlett Rose Stallone. Stallone e Flavin têm sido descritos como um casal unido e dedicado à criação de seus filhos. Além dos relacionamentos matrimoniais, Stallone também esteve envolvido em outros relacionamentos ao longo dos anos. Ele teve um relacionamento com a atriz Janice Dickinson na década de 1990. Também houve rumores de relacionamentos com outras personalidades, embora a vida amorosa de Stallone tenha sido relativamente discreta em comparação com sua carreira profissional. A vida pessoal de Stallone não esteve isenta de tragédias. Em julho de 2012, seu filho mais velho, Sage Stallone, foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles. A causa de sua morte foi determinada como resultado de uma doença cardíaca coronária. Apesar das adversidades, Stallone tem se mostrado um pai dedicado e um membro ativo da família. Ele frequentemente compartilha momentos em família, nas redes sociais e demonstra um vínculo forte com seus filhos. Ele nos mostrou que é possível transformar as adversidades em oportunidades, usando as experiências pessoais como combustível para o sucesso. Sua persistência em interpretar o personagem, Rocky Balboa, mesmo quando enfrentava a rejeição, provou que devemos acreditar em nós mesmos e lutar por aquilo que desejamos. A vida de Stallone é um exemplo poderoso de como a perseverança e a dedicação podem levar ao reconhecimento e a realização de nossos objetivos. Ele nos ensina que devemos abraçar nossas paixões e trabalhar incansavelmente para alcançar nossos sonhos, independentemente dos obstáculos que encontramos ao longo do caminho. Então, junte-se a nós nessa jornada de inspiração e descoberta. Inscreva-se em nosso canal para receber mais histórias fascinantes, como a de Sylvester Stallone, e ser inspirado a perseguir seus próprios sonhos. Juntos, vamos explorar o poder da determinação e celebrar as conquistas daqueles que se recusaram a desistir. Clique no botão de inscrição agora mesmo e faça parte dessa comunidade incrível.